Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje nós vamos apresentar 5 santos da nossa igreja que tinham habilidades inumanas, se assemelhando com os super-heróis dos quadrinhos. Então, vamos começar! São José de Cupertino São José de Cupertino viveu entre os anos de 1603 e 1663. Aos 25 anos, foi ordenado sacerdote. Conta-se que certa vez durante uma missa, José teria levitado para uma multidão de pessoas. E isso passou a ser recorrente. Bastava apenas a menção do nome de Jesus ou algum santo, São José entrava rapidamente em êxtase e começava a levitar. Sua constante e incontrolável levitação eventualmente virou um problema. Seus superiores consideraram este fenômeno como sendo bruxaria e ao final de sua vida ele foi transferido para vários monastérios diferentes em celos onde ficasse sozinho. Porém, depois de muito tempo, o santo foi autorizado a retornar à comunidade conventual, onde ficou até o dia de sua morte. São Vicente Férreo São Vicente Férreo viveu entre os anos de 1350 e 1419. Vicente ficou conhecido pelo seu trabalho missionário, pregações e estudo da teologia, sobretudo na ordem dominicana a qual pertencia. Mas foi trazendo pessoas já mortas de volta à vida que o santo ganhou destaque. De acordo com o relato, São Vicente entrou em uma igreja onde havia um cadáver sendo velado e, diante de várias testemunhas, ele simplesmente fez o sinal da cruz sobre a pessoa e ela voltou à vida. Outro relato diz que São Vicente, ao saber que um homem inocente seria enforcado injustamente, implorou aos funcionários do governo pela não execução, mas foi em vão. Porém, um cadáver estava sendo carregado em uma maca, ali por perto. Vicente então perguntou ao cadáver, Este homem é culpado? Me responda. O morto imediatamente voltou à vida, sentou-se e disse, Ele não é. O homem então deitou-se na maca novamente. Dessa forma, os funcionários do governo atenderam o pedido de Vicente. Quando o santo ofereceu ao homem uma recompensa por ajudar a justificar a inocência do que seria enforcado, o homem disse, Não, padre, pois estou certo da minha salvação. E então, naquele momento, ele morreu novamente. Cristina Miravires Cristina viveu entre os anos de 1150 e 1224. Embora ela seja considerada venerável pela igreja e não santa, seus feitos fazem com que ela entre nesta lista. Basicamente, seu corpo era indestrutível. Aos 20 anos, Cristina aparentemente morreu devido a uma convulsão. Seu corpo foi preparado para o enterro e um funeral foi realizado. Mas, no meio da cerimônia, ela se levantou, cheia de energia. Ela disse que teve uma experiência sobrenatural do céu, inferno e purgatório. Ela contou a sua família e amigos que a única razão pela qual havia retornado era para sofrer pelos que estavam no purgatório e pela conversão dos pecadores que ainda estavam na terra. Foi quando ela começou a fazer algumas coisas bem intensas. Primeiro, ela jejuou e se privou de qualquer conforto corporal de forma severa. Mas isso não foi o suficiente. Ela também se jogava regularmente em fornalhas em chamas e ficava sem nenhuma queimadura. No auge do inverno, ela ia nadar em um rio gelado que tinha por perto. Às vezes, permanecendo na água por dias ou até semanas. Às vezes, ela até se deixava ser sugada por um moinho que estava operando no rio e era girada pela roda dele. Ela também se permitia ser atacada por cães ou corria entre os espinhos. Mas, apesar de todas essas coisas, ela sempre saía ilesa. Santo Padre Pio de Pietrelcina Padre Pio foi um famoso santo que viveu entre os anos de 1887 e 1968. Ele simplesmente tinha várias habilidades inhumanas. Há relatos de que ele podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ler a mente das pessoas, levitar e até curar os enfermos. Em uma história, um matemático profissional estava confessando seus pecados a Padre Pio no confessionário. Apesar do fato de não ter contado ao Padre Pio que ele era um matemático. Quando foi um pouco vago sobre quantas vezes havia cometido um determinado pecado, o sacerdote respondeu com firmeza. Você é um matemático. Saia do confessionário e volte quando souber quantas vezes fez isso. No ano de 1950, Padre Pio também foi visto uma vez no funeral de um monge nos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter deixado seu próprio mosteiro na Itália. Sobre sua capacidade de bilocar, ou seja, estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma pessoa relata que Padre Pio disse uma vez. Posso fazer três coisas ao mesmo tempo. Rezar, confessar e dar a volta ao mundo. Santa Catarina de Alexandria Santa Catarina foi uma princesa no Egito, no século III. Ela viveu dos anos de 287 a 305. Catarina tinha uma incrível habilidade mental. Segundo a história, ela teve uma audiência pessoal com o imperador romano e tentou convencê-lo a parar de perseguir os cristãos. O imperador trouxe os seus melhores filósofos e retóricos para debater com Catarina. Mas surpreendentemente, ela ganhou a discussão. Vários de seus interlocutores ficaram tão impressionados que se converteram ao cristianismo. Furioso, o imperador aprendeu. Mas sua persuasão continuou na cadeia. Entre aqueles que ela conheceu na prisão e aqueles que visitaram, duzentas pessoas foram convertidas pela sua evangelização. Quando ela se recusou a parar de converter pessoas à fé cristã, apesar de ter sido torturada, o imperador tentou persuadi-la a parar, pedindo-lhe em casamento. Ela recusou e ele a sentenciou à morte. Mas quando ela tocou a roda de espinhos que seria usada para matá-la, a roda se estilhaçou espontaneamente. Finalmente, o imperador ordenou que ela fosse decapitada. E foi assim que foi martirizada. Muito obrigado por assistir este vídeo. Nós, da Santos Católicos, agradecemos e te presenteamos. Você receberá gratuitamente o nosso e-book com 10 orações poderosas e milagrosas que vão te auxiliar em todos os momentos da sua vida. Para receber o seu, basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo ou então no primeiro comentário. Se você gostou deste vídeo, gosta de conteúdos como esse, eu peço que deixe seu like, porque isso ajuda com que ele chegue a mais pessoas. Se ainda não nos segue no Instagram, peço que corra para lá. Temos conteúdos diários para você, católico. Se ainda não é inscrito aqui no canal no YouTube, peço gentilmente que se inscreva, porque dessa forma você nos ajuda a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.